Música 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 Eu vou ver esse batom Esse daqui, ó Da Cookie Gente, hoje eu vou mostrar pra vocês minha tia Eu vou procurar... Tô muito cansada, gente Muito cansada Quando eu fico com sono Ai, eu não tenho vontade de fazer nada Mas hoje eu vou lá no centro Procurar coisas pra meu aniversário Muito cansada E porque no vídeo anterior Que eu não sei, acho que foi o vídeo de quarta Vocês não viram, né? O vídeo de segunda Vocês não viram, mas Eu não consegui achar nada pro meu aniversário Então espero que eu encontre hoje A Lia comprou umas coisinhas na semana passada Então eu vou mostrar pra vocês Talvez nesse vídeo ou no próximo Então é isso, meus amores Vou procurar algumas coisas, se tiver, né? Porque eu moro em cidade pequena Não tem quase nada Então vamos na sorte procurar, tá bom? E antes de procurar Eu vou comer Waffles Então vamos lá Gente, eu já comi o Waffles Acho que quando chegar hoje Eu vou fazer uma panqueca Pra comer Mas não sei ainda Não é certeza Sabe quando você acorda É porque eu dormi mal essa noite Porque os gatos estavam fazendo bagunça E eu só ficava me concentrando no barulho E aí você acorda E você sente que os seus olhos Querem fechar E o seu corpo tá mole Sabe daquele sentimento da preguiça Quando você tem até preguiça De tocar no cabelo Tô assim, ó, gente Tô muito cansada Mas é isso Vou mostrar pra vocês Lá fora A neve tá perfeita Olha ali embaixo A nossa árvore Apesar que tem outros ali Tá crescendo Tchau 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 Gente, vem sendo uma loja fria Eu tô aqui Eu tô aqui na loja de artigos pra festa Vou mostrar pra vocês Mas tá tão ralado aqui Que é difícil ter que mostrar Então eu vou mostrar pra vocês Tem até coisa pro Natal, ó Vamos ver coisas legais Se tiver Por que eu tô com esse carrinho? Ah, bom Estim Nice Nice Galáxia Gente, olha só o que eu encontrei Isso Isso E isso Tem a ver se é Galáxia Do ano passado, pra quem não assistiu Vou deixar aqui no card de cima O aniversário do ano passado Foi do Havaí Então desse ano Vou precisar comprar Bexigas pretas Só pra deixar uma coisa Mais assim legal Porque não tem nada Aqui é muito pequeno Então não vou encontrar nada Então só encontrei isso Infelizmente Mas tal And black balones Where? Of course they have black balloons somewhere Where are the balloons at? Black everything? How much are those? How much are the plates? They have to have balloons somewhere How can a party store not have balloons? Gente, eu cheguei em casa Faz um pouquinho de tempo Eu tomei uma sopa de Uma sopa branca com gnocchi Que a irmã me fez Muito boa Italiana E gente Não tem nada pra me fazer Eu to cansada Eu acho que eu vou Tirar uma soneca Porque eu to cansada mesmo E eu vou mostrar pra vocês As comprinhas, tá? Essas daqui Foi as comprinhas que a Lia fez Pra festa E essa daqui foi eu Deixa eu pegar minha carteira Então essa daqui foi As que eu comprei hoje, tá? Gente, só pra deixar bem claro Que eu não comprei muita coisa Porque não tinha opção Não tinha opção de decoração De galáxia E essas coisas como tem Pra futebol É... Cinema Havaí Até do México tem decoração Bastante Então eu não consegui comprar Mas eu vou mostrar as minhas Que eu comprei hoje, tá bom? Então vem quatro aqui São adesivos Vem quatro Eu achei legal, né? Eu não sei o que eu vou fazer com isso Mas veio quatro E... Quatro unidades Então Achei legal, ó Tem Júpiter Eu amo Júpiter Demais Júpiter é meu planeta favorito Vocês sabem disso Eu sempre falo no canal Tá, e eu comprei Pra pendurar assim No teto Vai ficar É isso daqui Legal, né? Pelo menos tinha isso Vai ficar assim, ó Tanto é que a decoração Do meu aniversário Ficou quase um ano Aqui na parede A gente nem tirou Aí eu comprei Essa cortina, né? De galáxia Tem muitas estrelas Muito bonito É de clássico, tá? Meus amores Eu não vou abrir Porque no dia da festa Vocês vão ver E comprei Pratinho preto Por que eu comprei preto? Porque É dark, né? O universo É escuro Então eu comprei Então eu comprei Universo Não sei nem o que eu quis dizer Então eu comprei preto Aí eu também comprei Guardanapo preto Não critiquem Mas é que eu gostei Era tipo Eu não ia comprar rosa Para as galáxias Não, né? Aí também comprei Cards Aqui tá explicando A respeito dos planetas Por exemplo Tem Júpiter Tem os astronautas Vênus Explica sobre satélites Saturno Da Terra Gente, vai explicando É cards Então vai ser legal Que eu vou deixar na mesa Para quem tiver curiosidade Só ler um desse Aí vai tirar as suas dúvidas E bexiga Mas as bexigas Eu não comprei em saquinho Porque eu não queria Uma coisa colorida Tipo colorida Que eu falo Aquelas que vem verde Poderia comprar verde Mas não Eu vou explicar para vocês As bexigas aqui Foi por unidade Cada uma Estava custando Cent Centavos Então muito baratinho Comprei algumas aqui Eu acho que eu comprei Se eu comprar o saco Mas o que eu estava pensando Era eu comprar Só preta E não tinha o saco todo preto Tinha de várias cores Mas não tinha preto Então eu falei Ah, vou comprar Na verdade foi o Rick Que teve essa ideia Vamos comprar Uma de cada cor E vamos imaginar os planetas Enfim O sol Amarelinha Então cada uma saiu por cent Centavos Comprei amarela Que vai ficar tudo colorido Laranja Preta Comprei várias pretas Gente Comprei essas daqui Olha Elas são dark Azul marinho E tá escrito Happy Birthday Bonitinha Essa cor aqui Também me lembra muito Um sapato que eu tenho Que é de galaxy É bem cintilante Bonitinho Mas não serve mais No meu pé Então eu tenho um outro Também de galaxy Que é um Vans E ó Bonitinho Comprei vermelha Não sei porque Eu peguei vermelha Azul O céu O céu né O planeta terra E é isso E comprei uma branca Por precaução mesmo Pra imaginar que é os astronautas Enfim É pra usar a imaginação De cada um E comprei a amarelinha Escrito Happy Birthday Então essas foram as bexigas Comprei um monte de bexiga Um monte não Vai Tá agora eu vou mostrar As comprinhas da Lia Que ela comprou Pra minha festinha Gente eu não sei o que é isso Também não quero saber Eu quero saber No dia do meu aniversário A Lia comprou isso Duas Ela comprou Sporkelings Foram três Legal Ainda bem que ela comprou Essas coisas Porque quem vai fazer o bolo Vai ser a Lia A Lia vai fazer o bolo Tá Ela comprou Candy De caramelo De baunilha De branco De baunilha Ela comprou um saquinho desse Ela comprou gel Pra colocar num bolo Porque eu acho que eu não vou fazer cupcake A não ser que a mãe queira fazer Ela comprou também Esses sprays Que é pra decorar Gente eu só quero ver como vai ficar o bolo Eu tô muito ansiosa Porque a Lia Ela fez meu bolo do ano passado Ela comprou um verde Um prata Vermelho Preto Azul E roxo E roxo Violeta Então foram um, dois, três, quatro, cinco, seis Foram seis Tá Ela também comprou O que que é isso? Cooksticks É palitinhos Pra fazer pirulito Pra fazer pirulito Ela comprou esses palitinhos Granulado Ela comprou granulado Gente E é aqueles granulados De preto e branco Preto e branco Preto e branco Aí ela também comprou Aí ela também comprou bolinhas Assim de granulado É dourado Branco e dourado Só quero ver como vai ficar Gente Aí ela também comprou É disco de chocolate Disco de chocolate Ela comprou Então foram dois Foram dois Do branco Que eu já mostrei pra vocês um E Dark chocolate Amêndoas de dark chocolate Amêndoas É amêndoas E tem mais coisa aqui Crepon Pita crepon Papel crepon Eu não gosto de joaninha A joaninha é bonita Mas eu não gosto Desculpa gente Tem uma joaninha aqui Vou mostrar pra vocês Eu não sou chata gente É que eu tenho Eu não gosto Eu tenho favor de insetos Eu não gosto de insetos Mas eu também não gosto de matar Ricky My love Have a ladybug Go ladybug please Ela vai voar Enfim Foram fita Papel crepon Na fita crepon Papel crepon E essas bandejas Assim De Bandeja Pra bolo Então gente Só foi isso mesmo Das comprinhas Vou explicar uma coisa pra vocês O meu aniversário É no domingo Só que eu não vou fazer no domingo a festa Porque domingo é domingo Dia de ficar em casa e tal Mas aqui nos Estados Unidos Domingo Principalmente o pessoal da igreja Não parece festa Porque domingo Porque domingo eles estão mais com a família Então eu vou fazer a minha festa Gente No sábado Vai ser no sábado Um dia antes E é um ótimo dia Eu espero que venha a gente Os convidados Gente Os convidados vão ser mais teenagers Porque É as amizades que eu mais tenho Eu acho que o único adulto assim que vai vir Vai ser Convidei algumas crianças Foi também que tá presente Da mãe de algumas crianças Gente A Joaninha Tá aqui Tô com medo Então eu espero que o aniversário Seja bem legal Bem divertido Como do ano passado Não veio muita gente do ano passado E não sei se esse ano vai vir também Mas foi muito divertido O que importa mesmo É você estar com seus amigos Comemorar Sabe Só pra fazer um bolinho Cantar parabéns Pra não deixar passar em branco É assim que eu penso Eu gosto disso Sabe De festinhas e tal Eu acho muito legal Muito divertido E vocês me perguntam Se eu vou filmar Com certeza eu vou filmar assim Meus amores Vou filmar tudo Não tudo Eu vou tentar filmar o máximo Que eu conseguir Porque eu vou ficar entertida A Lia vai organizar as músicas também Vou colocar algumas músicas legais Vamos dançar Vamos aproveitar Vamos comer Então gente Eu não sei se eu vou Ai eu vou deixar por conta do Rick Algumas imagens inéditas Tá O Rick vai filmar pra mim Ele tá indo trabalhar agora E o que que eu vou fazer Eu acho Que eu vou fazer Um vídeo Explicando algumas coisinhas Dúvidas de vocês Lá em cima Então hoje o meu dia Vai ser assim mesmo Quieto Sem nada pra fazer Só de boa E ansiosa pra sábado Tá chegando Tá chegando Mas é isso meus amores Eu vou finalizar o vídeo agora Não foi um vídeo assim Muito grande Longo né Mas foi mesmo comprando As coisinhas pro meu aniversário Eu tô feliz com o que eu encontrei Melhor do que não ter encontrado nada Porque pra quem mora numa cidade Com 8 mil habitantes Complicado Complicado achar coisas E eu achei Sabe Coisas legais Então é isso Eu vou tentar também mostrar amanhã Que eu vou começar a fazer Ah O cardápio gente Ali é que é arroz e feijão Igual do ano passado Pra fazer igual burrito Mas eu tô afim de fazer panqueca Sabe panqueca com carne moída Aquelas que a gente tem Que costuma de fazer aqui no Brasil Tô afim de fazer panqueca desse tipo Então eu tô pensando se eu faço Eu não sei nem o que eu vou fazer De almoço A mami vai fazer um Ai um negocinho Que tem canela Que é muito bom Que eu amo É com a massa da torta É folheado Sabe Eu amo demais A mami vai fazer isso A Lia vai fazer o bolo Eu vou fazer o brigadeiro Um beijinho Então vai ser uma correria Então eu vou tentar mostrar pra vocês O máximo amanhã Tá bom meus amores Ok Eu tenho que encher a garrafa do Rick Porque todo dia eu encho a garrafa dele Porque ele tem que fazer as outras coisas Antes de ir trabalhar Mas é isso Então eu espero que vocês tenham gostado Das minhas comprinhas Um pouquinho Tô mostrando pra vocês um pouquinho Sabe Então eu compartilhei esse momento com vocês Foi curto Mas eu quis compartilhar Então é isso meus amores Se você gostou Não esqueça de avaliar com aquele joinha Que você sabe que eu amo Coloca aqui embaixo nos comentários O que você achou Se você gostou Me acompanha lá nas redes sociais Principalmente no Instagram Gente Nas outras que eu vou deixar linkada Na descrição do vídeo Se você é novo Aproveita pra se inscrever no canal Ativar o sininho Pra sempre estar recebendo as notificações Tá E se eu esqueci de mostrar alguma coisa Amanhã eu vou fazer os preparativos Da festa Aí eu deixo vocês por dentro Do que tá acontecendo Tá Beijo pra todo mundo Fiquem com Deus E tchau